Topolo Branco, médico proctologista, operar um caso de congeloma culminado no gay. O paciente demorou muito a procurar um médico. Esse paciente jovem, sem ter esse problema, como os médicos em geral não deixam, não tem muita abertura, eles ficam, ficam com a lesão, ficam, às vezes fazendo sexo com a lesão, contaminando outras pessoas. Vou operar um paciente hoje de 19 anos, congeloma culminado, muito grande as lesões, ferrogosa, do ânus, canal anal e mucosa no retal. É difícil eu falar isso, não sei se dá pra fazer em um tempo só, mas pode ser que eu faça em dois tempos, três tempos, são muitas lesões. Por quê? Paciente jovem, com medo de falar, até pra família, né? Vamos acumulando as lesões e ele tendo relação, contaminando pessoas, é muito complexo, é muito delicado esse tema. Vamos operar, vou tirar as lesões com laser de CO2, aqui é a minha direita, né? À esquerda é o onoscópio de alta resolução, que eu acho que nesse caso não dá pra fazer, são muitas lesões. Depois que tiver tudo bacana, sem as verrugas, eu faço o diagnóstico da carga viral, com o onoscópio de alta resolução, que tá ali, na minha esquerda. Tá bom? Ali, ó, na minha esquerda, onoscópio de alta resolução, aqui o laser de CO2, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, mais de, com certeza, 500 vídeos pra você ver, sobre DST, que agora é ISD, tratamento moderno que eu faço, a carga viral dada pelo onoscópio de alta resolução, e as verrugas tratadas, e também a carga viral com laser de CO2, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, então, proctologista doutor Paulo Branco, dá o like se gostou. Vai no meu blog, muito orgulhoso do meu blog, é o único blog, site Atlas do Mundo, de proctologia, com mais de mil fotos editadas, todas as cirurgias que eu operei, bem editadas, bacana, e mais de 240 artigos escritos, tudo eticamente correto, bem editado, bacana pra você ver. doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, facebook, instagram, arroba proctologista.